Tática, técnica, de repente, que o senhor observou, a entrada do Reinaldo no lugar do René. Do René no lugar do Reinaldo. Eu queria que o senhor falasse sobre a postura do esporte, já que o esporte teve uma semana para treinar, o que é que muda com esse jogo com São Paulo e a importância desse resultado. Eu acho que os atletas já colocaram na consciência deles aquilo que é preciso, aquilo que é possível e o que a gente vai ter que, de repente, encontrar para nos conduzir a uma situação mais confortável. As mudanças têm uma certa razão para acontecerem. A gente considera e pesa tudo. Para que tudo possa conspirar de uma maneira possível, você precisa equacionar da melhor maneira possível e fazer as melhores escolhas que a gente entenda que o São Paulo possa nos oferecer. E elas foram feitas mediante isso. O que a gente quer, na verdade, é criar dificuldades ao São Paulo e não oferecer facilidades a eles em uma situação de contra-ataque. A gente tem uma ideia do que o adversário tem como de melhor as suas qualidades e a gente vai ter que encontrar uma situação para ter o resultado. Então, isso pode acontecer no início do jogo e pode acontecer no final. A gente só não pode oferecer ao São Paulo aquilo que ele tem de melhor. As escolhas são, às vezes, para justamente a gente equacionar isso, dificultar isso e dentro da partida, obviamente, criar uma situação e aproveitar. Porque eu acho que aí muda muita coisa, né? Você está na frente de uma razão como essa, você traz aí a torcida definitivamente do teu lado e é o que a gente está procurando. É, mas a necessidade, Sérgio, diríamos que o esporte vai jogar no contra-ataque contra o São Paulo, fugindo até um pouco da característica do time jogando aqui na ilha? Não, não. Eu acho que a gente tem que impor uma condição e não oferecer ao São Paulo. Tudo vem por consequência de você estar muito organizado, muito determinado. Se você tem uma postura de marcação somente, você vai acabar oferecendo ao adversário no erro de contra-ataque, o espaço, você separa muito os setores do time, a gente não quer que isso aconteça. Mas é sabido que o São Paulo tem jogadores velozes e que precisam de espaço para correr. É o que a gente quer tirar. E isso não vai ser possível o tempo todo. Então, você precisa ter um time atrás muito bem organizado. Taticamente, os atletas têm uma leitura muito boa, principalmente os que terão a função de fazer essa marcação. Mas quando tem a bola, você precisa jogar, você precisa agredir. A gente deu uma ênfase muito grande na semana de ter boa transição de bola, de ter posse de bola. Acho que às vezes a gente tem uma ansiedade muito grande, muita pressa de chegar ao gol e às vezes a gente escolhe um caminho único e às vezes se você tiver uma dinâmica melhor, você escolhe uma outra situação. A gente conversou muito com eles, porque você não muda isso da noite para o dia, mas nós temos jogadores inteligentes e capazes de se adequar em uma situação como essa. Eu acho que o São Paulo, pela necessidade, também vai ter que vir para o jogo. A característica deles é sair no contra-ataque, não é uma equipe que só marca. Então, você precisa saber aproveitar as ocasiões que vão surgir e às vezes não aproveitar. É forçar ela acontecer. É o que eu espero. Obrigado. Obrigado.